Bom dia, minha gente. Agora são seis horas da manhã e eu vou começar o vlog pra vocês de despedida da minha mãe. Ela tá voltando pra Phoenix e a gente vai no aeroporto, então eu vou levar vocês, tá bom? Vamos lá. Mamãe tá indo, né? Bom dia, gente. Nós estamos indo daqui da Flórida. Eu adorei encontrar vocês, adorei a opinião de vocês, ver as mensagens de vocês, agradeço. Vanessa vai responder, né, Vã? É, mas nós estamos indo no aeroporto, mas elas vão acompanhar, todo mundo vai acompanhar. A gente tá embarcando, saindo aqui da Flórida, tá bom, gente? Obrigada. Até mais. Eu vou chorar, já vou chorar. Tchau, já voltamos do aeroporto. Mamãe tá indo embora. Ó o pé de mamãe. Mamãe chutou a mala. Bye. Bye. Agora você vai procurar onde é a casa do médico. A casa do médico. We're going to a casa do Isaac. Estamos no aeroporto, indo para a casa. Quer dizer, mamãe está indo para a filha. E eu vou ficar aqui chorando. Logo eu volto. Volta, né, mamãe? Volto, volto pra conversar com vocês de novo. Tá bom. Tchau, gente. Tô indo. Vai sentir falta, mamãe? Vou sentir muita saudade da Vã, da casa da Vã, das cachorras, de tudo. Mas logo a gente tá de volta, né? Tá bom. Real quick. Gente, eles estão indo. Tchau, filha. Tchau, obrigada por vir. Boa sorte, mãe. Obrigada. Boa sorte, mãe. Eu vou dar boa tempo. Obrigada. Mamãe tá indo, gente. Eu já chorei. Tchau, gente. Mas eu volto logo. Mamãe quer agradecer todas as mensagens, né? Obrigada por todas as mensagens de vocês, tá? Vocês foram muito simpáticos. A Vanessa vai responder depois, tudo que ela puder. Tá bom, gente? Adorei participar aqui com a Vanessa. E a gente se vê numa próxima. Espero que em breve. Espero não, vai ser em breve. Em breve. Tá bom, gente? Tchau. Obrigada. Vamos ver mamãe embora? Porque assim vocês choram junto comigo. Tchau, mãe. Tchau. Se cuida. Se cuida. Tá, obrigada. Obrigada por ter vindo. Gente, é tão ruim, né? Tô chorando porque não consigo me conter. Minha mãe acabou de ir embora. Ela não vai embora pro Brasil ainda, mas é ruim quando a gente se separa, né? Eu sei que ela vai voltar. Isso me consola um pouco, mas é ruim. Tem uma música que a Maria Rita cantava numa abertura de novela. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar. Tô chegando. Essa música é muito triste. E toda vez que alguém vai embora eu lembro dessa música. Mas enfim, eu queria agradecer pelo carinho que vocês tiveram com a minha mãe, de verdade. Isso não tem preço. Minha mãe ficou muito contente de poder participar dos vídeos e ver que vocês estavam gostando. Muito, muito obrigada mesmo. Eu tô indo pra casa agora, porque os cachorros estão lá, tá o Rodrigo e a vida segue, né? Se Deus quiser, eu vou conseguir ficar com a minha mãe mais perto. Eu tô tão tonto que eu não sei nem onde eu parei o carro, gente. Acho que é aqui. Eu vou conseguir ficar com a minha mãe perto de mim. Muito em breve. Gente, obrigada pelo carinho, de verdade. Tchau! Mande notícias no mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar. Tô chegando. Tchau! Tchau! Obrigado.